A 1xBet é a nova parceira do canal. Ela é uma das maiores empresas no ramo de apostas. Para fazer o cadastro é simples, basta clicar no link fixado no primeiro comentário. Coloque o nosso código promocional, TV Futsal, e clique em Registre-se. Faça um depósito de um ou mais euros e você poderá ganhar um bônus de até R$ 1.200. O depósito pode ser feito por PIX, boletos, transferências e até criptomoedas. A 1xBet te proporciona grandes ganhos e pagamentos rápidos. Lembre-se de que o site é apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Seja bem-vindo à grande final da Supercopa do Brasil de Futsal, Sorocaba e Praia Clube. Praia Clube e Sorocaba fazendo a grande final da oitava edição da Supercopa do Brasil. Imagens da Arena Jaraguá. A bola rola para conhecermos o campeão da edição 2024. O Sorocaba buscando o terceiro título da competição, venceu 2018 e também 2021. E o Praia buscando um título inédito. Vamos ter as escalações de Sorocaba e Praia. Os quintetos iniciais de lado a lado buscando o título da Supercopa do Brasil de Futsal. Campeão vai a Libertadores. Campeão vai a Libertadores. Serão duas equipes brasileiras nesta edição da Libertadores. Já que o Cascavel, o atual bicampeão, já está garantido. Aí a comissão técnica da equipe do Sorocaba. Começando com o Lino, Lucas Gomes, André, Deco, Pepita e o Charuto. Que é o pivô, tem a número 9. É o quinteto inicial da equipe do Sorocaba. Mais à esquerda ali você conferiu. Os jogadores no banco de reservas. Ricardinho é o técnico. Alemão ali ao centro comanda a equipe do Praia. Que tem o Jean Wolverine. Destaque no gol. Cabelo e Uva, Betinho, Rude e Fabinho. Tem a número 9. É o quinteto que começa. O Praia Clube enquadra buscando este título inédito. Vamos com a final da Supercopa do Brasil. Saída vai ser dada pela equipe do Praia. Começa a grande final da Supercopa do Brasil 2024. Sonho mais perto para chegar a Libertadores deste ano. Para Sorocaba e Praia Clube. Libertadores que será disputado a partir do dia 19 de maio na Argentina. Autorizado o Lino. Cobrança é mais atrás. Veio a finalização de fora. Eles descem também a marcação e fazem uma marcação por zona tranquilo também. É impressionante a qualidade que essa equipe tem para marcar. Rude foi pressionado. Chute bloqueado. A defesa do Jean. Agora o efeito contrário. Exatamente. A pressão do Sorocaba. Por isso destacou, né? Exatamente o Ricardinho. Palavra que ele usou que fez um jogo absurdo. O time do Praia na semifinal. Exatamente pela marcação. Vai tocando aí o Sorocaba. Agora na quadra ofensiva. Lino faz abertura. Pepita. Pisado. Chute cruzado para fora. Bela movimentação ali. Bem rápido. Passe muito preciso. Lino. Cobrança mais atrás. E o chute de primeira. Wolverine tem rebote. Gol! É Sorocaba! Sorocaba! Charuto! É o dono do gol! Deu rebote o Jean Wolverine. O artilheiro. O matador. Cobrança mais atrás. Vem o chute. Colocado o André. Deco espalmou. Bola na ala. Mais uma vez o Claudinho. Tenta o fundo. O giro do Fabinho. O giro do Fabinho. Tocou para trás. Mais um pertinho. Chegou atrasado. Impressionante como gira fácil o Fabinho. Como gira fácil. Muito bem. E para os dois lados. Daqui a pouquinho vai para a quadra. No segundo quarteto. Da equipe de Sorocaba. Já foi a cobrança. André Deco fez a defesa no centro do gol. Dieguinho está em quadra. Rodrigo também. Aí o Dieguinho. Primeira participação dele. Rodrigo. Olha a bola no fundo do Rodrigo. 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 Toque de cabeça do Genaro. Quem chega? Quem chega? O toque de primeiro. André Deco espetacular. O giro do Fabinho. André Deco de novo. Para fora. André Deco duas vezes espetacular. Brilhando. Mas essa bola chega no fundo com muita facilidade. Essa reposição muito forte. E ele foi milagroso nessa jogada aí. Dieguinho. Ativa. Ativa. Vai. Rodrigo. Corta a luz feito. Trabalha bem o Sorocaba. Gira essa bola com chance de finalização. Apertou na marcação. Dilma. Gol. É praia. Dilma foi mais rápido que o Rodrigo. A bola espirrou e surpreendeu. André Deco empata o praia. A gente fala de marcação do praia. Marcação do praia pode parecer redundante. O gol de empate é a prova da insistência da marcação que tem essa equipe de Minas. É o tempo certo. Ele chega na pressão. Se o Rodrigo não pisa na primeira bola e passa, ele consegue um passe rápido. Ele chega no tempo certo. Marca a perna boa do Rodrigo. E consegue a roubada surpreendendo o André Deco. Dieguinho. Passe no meio. Passe errado. De presente. Essa bola que ganha o praia. Rude dá até pra bater. Pé esquerdo. André Deco defendeu. Boa. Boa. Batei. Bora. 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 Recomeça o Sorocaba. Passamos da metade deste primeiro tempo. É a final da Supercopa do Brasil 2024. André Deco fez o passe no fundo. Olha a chegada. Pepita, Pepita, Pepita trabalhou bonito. Gol. É Sorocaba. Pepita é o dono do gol. Construção lá atrás. O Fabinho perdeu o homem da marcação. Veio de frente. Pepita, Charoto trabalhou bonito na pequena área. E novamente na frente do placar o Sorocaba. Com paciência, com tabela, Lino devolveu. Uma triangulação espetacular. Pepita, dois Sorocaba, um para o Praia Clube. A jogada toda é muito bonita, mas o que joga o Lino é brincadeira, cara. O que joga o Lino é um absurdo. Essa bola aí, qualquer outro já explodia de qualquer maneira. Ou ia tropeçar, ou ia pisar, não ia saber o que fazer com ela. Ele deu um tapinha. Faz, meu garoto. Aí o Pepita só empurrou pro gol. É brincadeira. Frio como sorte. Lucas Gomes. André Deco. Toca no Dieguinho. Vira muito bem o Dieguinho. Lucas Gomes. Saiu da marcação. Fez a inversão. Olha o chute cruzado. Na segunda trave. Essa bola foi na trave. O Di. O que joga o Lucas é absurdo também, cara. É impressionante. Ele é um dos candidatos a estar no Mundial, né? E certamente teremos uma competição extraordinária. Dieguinho. A bola escapou. Chega do Gilvando. Até pra riscar. Recuperação do Dieguinho. Vai tentar bater na segunda trave. E o Gilvomirinho tem rebote, tem rebote. Ih, rapaz. Aí pegou na Holanda. Já tava parado o jogo. Dieguinho bateu. É impressionante a velocidade que o Dieguinho dá na equipe, né? Consegue usar muito essa característica, principalmente pela ala ali. 4,5 para terminar este primeiro tempo. Sorocaba na frente. 2 a 1. Rude fez a tabela. Olha a chegada. Olha a chegada. André Deco. Cara a cara com o Ribeirão. Defendeu. André Deco bateu tirando. Braço esquerdo do André Deco. Tirou. Já são três grandes defesas do André Deco na partida. Aí o Jean se apresenta. Rude. Movimentou ali pelo meio exatamente para gerar aquela dúvida. Bola no fundo na trave. Acabaram se chocando ali o André Deco. E também o Fabinho. Mas funcionou. Que bola virada, hein? Lenon. Saída no meio. Toque foi do Gilvan. Segunda arbitragem. André Deco. Bola no fundo. Deu bobeira na marcação. Praia! O que aconteceu com a flutuação na marcação do Praia? O Lino recebeu livre essa bola. E aí ele girou e bateu. Girou e bateu. Não deu pro Jean Boverini. Amplia a vantagem na reta final do primeiro tempo. O Sorocaba fazendo 3 a 1. Fugiu pelo meio com muita inteligência, né? A marcação não acompanhou. Ele foi lá dentro. E é frio, né? Já fez um par. O dono do jogo. O dono do primeiro tempo foi ele. O passe perfeito ali pro Pepita, né? Com uma frieza absurda. E agora nesse giro tava livre, mas não é qualquer um que faz isso na frente do Jean Boverini, não. Os últimos segundos deste primeiro tempo. Jean Boverini. Vai tentar a bola no fundo. Direto nas mãos do André Deco. A Loriza pra fazer o relógio andar nesse finalzinho de primeiro tempo. E aí vai zerar o cronômetro. Zerando o cronômetro o final do primeiro tempo na Arena Jaraguá. 3 para o Sorocaba, 1 para o Praia. Aí a cobrança com o Lucas Gomes. Lino balançou e balançou bem. A bola no fundo. Charuto, Charuto pra fora. Praia tem pressa. Escorregou até aqui o Betinho. Bola no fundo. Aí o toque de cabeça. Lucas Gomes. Busca espaço, pisou na bola. Bateu cruzado do Jean Boverini. O alemão sabe que pra colocar o jogo dele, ele tem um pouco de receio dessa bola em troca de passes. Enfim, o jogo dele é mais voltado pro jogo de pivô hoje. Não passa pra frente. É um jogo menos perigoso. Vamos lá. Uma pancada do Andrézinho. Explodiu na trave e foi pra fora. E agora ele tá fazendo o jogo de 1 para 1 aí com os alas, né? De uma distância bem maior e consegue chegar na frente normalmente do jogador que vai dominar a bola. Bola pro fundo pro Rude. A saída do André Deco. E aí o Rude fez a falta. Que falta foi essa, Rude? Ali o André Deco ia dar um chutão. Tava pressionado. O Rude arrumou a vida do André Deco. Andrezinho. Torres. Toca no Gilvan. Pisa, espera a aproximação. Marcação dupla. Arbitragem mandou chegar. E aí tem o contra-ataque a saída em velocidade do Sorocaba. O chute cruzado! Gol! Gol! É o dono da bola! Saiu de frente, trabalhou bem o Sorocaba. O chute cruzado do Gabriel surpreendeu o Jean Wolverine na roubada de bola. Mais uma vez o Pepita aparecendo na construção Jean Wolverine. Não deu pro goleirão do Praia. O chute rasante cruzado. Amplia a vantagem. A equipe do Sorocaba fazendo 4x1 sobre o Praia. Torres fez o passe na ala. Mais uma vez aí o Torres. Bola por dentro. Gilvan. Torres vai arriscar pra esquerdo. E a defesa do André Deco. Torres. A sem goleira. Bola no Betinho. Bola chega no Betinho. Vem a reposição. Betinho. Betinho! E a recomposição do Lucas Gomes. Aí o domínio do Betinho. Quase funciona a tabela. Na pisada ali do Fabinho. Vai pra Cobranço Praia. Cobranço lateral. Chute cruzado. Teve desvio. Quase surpreendendo ali o André Deco. Oh caralho! Vamos! A diretoria do Jaraguá por tudo que vem fazendo. Montou um timaço. É uma questão de tempo pra treinar e ganhar conjunto. Eu acredito que vai fazer uma grande competição esse ano. Olha o Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo! Bola subiu, foi embora. É o Lucas Gomes que interceptou ali a finalização no meio. Tentou de primeiro o Rodrigo. Torres. Dois na marcação. Briga o Torres. Bola tá em jogo. Não sai. Briga o Fabinho. Mais brigado do que jogado nesse momento ali no canto. Olha a bola. Sobrou a frente do Jean Boverini. Charuto de novo. Gol! A Sorocaba. Foi comemorar com a família o Charuto. Faixa pra ele. Vai Charuto. Foi duas vezes pro gol Charuto. O quinto de Sorocaba. O segundo do Charuto. O jogo ficou brigado. Ficou disputado. Levanta, cai, espirra, sobra. Sobrou com o Charuto. E aí a frente do Jean Boverini. Só bateu tirando do goleiro. Ficou confuso, né? Tá faltando aderência. Tá faltando aderência. Mas a sorte acabou sobrando pro Sorocaba. Acabou sobrando pro Charuto. O segundo dele no jogo. Quinto de Sorocaba. Acaba. Aí recupera o Praia. Torres. Tenta sair da marcação. Fica preso aqui na ala. Passe por dentro. Torres. Tentou o drible. Saiu da marcação. Sofreu a falta. Matou a jogada o Lino. Olha a caneta. Olha a caneta do Torres. Olha a pisadinha que não tem jeito, né? Ah, não tem não. Já era. Chama pra jogar o Jean Boverini. Torres. Tenta chegar no fundo. Bateu cruzado. Devolve novamente ali o Jean Boverini. Tá aqui isso, esquerda. Ricardinho vai orientando a marcação, que é o Torres. O giro pro meio. A bola ficou alta pro Ruth. Jean Boverini. Andrezinho. Toca no Ribeirão. Jean Boverini. Andrezinho pelo meio. Faz a bola chegar na área. Na ala. Ribeirão. Tentou a inversão. Inverteu mal. Joãozinho tá sem goleiro. Fez o corte. Joãozinho pedalou. São dois contra três. Na marcação. Na marcação, Alexandro. Boa antecipação do Rodrigo. Chegou na finalização. A bola direto pra fora. Já comemora o time do Sorocaba. Já comemora o time do Sorocaba. Rodrigo bateu colocado. Já tem grito de é campeão na Arena Jaraguá. Terceiro título do Sorocaba na Supercopa de Futsal. E Elisandro. Arriscou uma bomba. A bola subiu. Foi embora. Para fazer o cronômetro zerar. Sorocaba. Campeão da Supercopa do Brasil 2024. Pela terceira vez conquistando o título da competição. Batendo a equipe do Praia Clube na final. Jogadores se cumprimentam. Praia reconhece a vitória do Sorocaba. Alemão também cumprimentando ali toda a equipe técnica do Sorocaba. Marcelo Rodrigues. Merecidíssimo, né? Merecidíssimo. Uma partida muito bem disputada pela equipe do Sorocaba. Intensidade total na posse de bola. Busca incessante pela recuperação da mesma. É uma defesa muito bem feita. Muito consistente. E de parabéns ao Ricardinho por esse grande título aí que leva a equipe a Libertadores. A Sorocaba de parabéns. Olha ele aí, ó. Está ali o presidente do Jaraguá também. O lotor do estádio anunciando. E vamos ter agora, ó. Um projeto maravilhoso também. O presidente Wandaír que está por ali também. E o Magnus é campeão da Supercopa de Futsal. E o Rodrigo falou e é verdade. Parece que é a primeira dele, ó. Vibra demais o Cabeza 14, o Capita. Cartão da equipe do Mago. Braço musculoso de tanto levantar troféu. Pois é. E te falar, não parece que tem 40 anos não, hein? Exatamente. Não parece nada. Ó. E vai ter agora a foto? Vai ter a foto, né? Claro. Também o louco todo do ginásio da Arena Jaraguá agradecendo ao clube, não. O Jaraguá foi o anfitrião. Muito séria essa foto da rapaz. Já tá nada. É um sorrisão de todo mundo de orelha a orelha. Com a taça. Ai, linda a taça, hein? No one will go.